Fala pessoal, bom dia. O nome é Walter do canal aqui, Walter Carbio. Hoje dia 14 de junho de 2023. A gente está aqui encerrando um cedro. Mas esse é o problema quando a casa está na árvore, está perto de casas. Realmente o pessoal bate bastante arame, prego, pendurar as coisas. Então olha aqui, esse daqui foi um caso desses. Tem arame de cerca, prego. E você vai batendo para tirar dele e vai ficando bem fundo. Então isso aqui bateu quando a árvore era bem nova, ela foi crescendo e foi ficando. Então chega um ponto que fica para eu arrancar tudo isso, não compensa. Então como é que a gente faz para cortar aqui? Se você é serradoso, bem provável já fez isso, faz isso. A gente deixa sempre uma corrente um pouco mais velha, mais gasta. Realmente que ela, para essas partes, você vai com uma corrente boa. Daí na hora que chega essa parte ali, você coloca aquela corrente mais velha, aquela que já está faltando um dente. Para pegar essa parte, você sabe que vai pegar. Vai pegar ali e não tem como fugir. Tem que continuar serrando. Daí, realmente, aqui eu sei onde é, mas realmente já vi paralepípedo no meio dessas árvores. No meio de árvores, coisa de louco. Tem um colega meu que já serrou pote, caneca, estava no meio da árvore. Se você já é serrador também, fala aí. Qual foi a coisa mais estranha que você já achou no meio da árvore, que você já serrou? O que estava fazendo é a desdobra. Coloca aí no comentário o que a gente quer saber. Vai ver que vai aparecer um pinhado de coisa aí. Interessante. Então a gente vai estar serrando agora aqui. Acompanha aí. Na hora que chegar ali, você vai ver que a máquina vai trepidar, vai fazer um jeito diferente. Acompanha aí como é que ela vai se comportar na hora que vai passando ali no arame. Eu estou aqui com a 382 com sabre de 75. Então, vamos nessa. Acompanha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passou? Passou. O prego até pulou. Pulou fora aqui. Isso daí ficou se mexendo. Isso aqui ficou se mexendo. Viu que ela estava até já... No começo foi ruim porque ela já estava até cega. Eu falei, como eu ia passar ali, eu nem parei para afiar ela. Como eu ia afiar ela, sendo que ela ia já se arrebentar, não valia a pena. Deixa eu ver aqui o estrago que deu uns dentes. Tem um dente que quebrou, pulou fora. O dente aqui quebrou. Aqui bateu, entortou. Mas é isso. É coisa aqui, ó. Mais um quebrado. Mais um dente que quebrou. É isso. Você coloca isso aqui, você tem que colocar na conta. Você coloca na conta ali. Aqui na minha região. Estou falando que é Geseaba, aqui em Minas Gerais. Perto aí de Conselheiro de Lafayette, Congonhas. Estamos aí a duas horas de Belo Horizonte. Então, na minha região aqui, a corrente aqui está saindo a 3,50 dente. Daí você faz as contas aqui. Quanto que dá. Essa corrente, por uma vez, fui pagar caro. Mas aí é coisa que acontece. Agora eu vou trocar ela. Colocar a outra que eu deixei separada aqui. Essa daqui já é mais nova. Pode ver o tamanho dos dentes que está grande. Está com a fiação em dia. Vou estar trocando. Terminar aqui de varar. Virar ela. Bater a linha. E vou retirar as tábuas. Não, porque aí o pessoal fala. Ah, mas esse negócio demorou demais, não foi? Porque estava... Estava cego. Estava cego aí o... O dente ali já era para afiar, mas... Já que eu ia passar no cês-prego, não ia afiar. É isso daí. Tem que terminar. Espero que não pegue mais. Já peguei um punhado. Já saiu um punhado de prego, de cerco aqui nessa madeira. É que é uma árvore só. Mas na beira da cerco. Na beira da cerco eu já sabia que isso ia acontecer. É por conta disso que muitas vezes... A gente não anima de pegar... Desdobrar a árvore. Que está perto de casa. Perto assim, né? Quando você pega mais perto, mais afastado. No meio do manto. Aí fica bem melhor. Você sabe que dificilmente você vai pegar alguma coisa assim. Vai pegar prego, cerco. Mas... De casa é batata. Batata. Perto de casa. No quintal de casa é batata. Você vai. Você vai pegar... Isso vai pegar prego. Como eu falei, colega meu já cerrou o paralepipo. O paralepipo no meio da foda. Como é que aquilo foi parar lá? O paralepipo no meio da foda. E aqueles aí que estão acompanhando aí. Eu estou na saga ainda. Ainda estou querendo caçar. Ainda estou na dúvida aí. De qual adquiri. Se é a 661 ou se é a 395. E estou aí ouvindo sugestão. Né? Quando a gente ouve bastante conselho daí que as coisas dão certo. Tem que ouvir. Então eu estou... Estou ainda... Na dúvida. Ainda não terminei de tirar a dúvida aí. Ainda não tem que ouvir. Ainda não tem que ouvir. Então eu vou... Olha aí. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.